E fala galera, aqui quem fala é o Eduardo, e no vídeo de hoje aqui no canal de Anub, eu vou estar mostrando aqui pra vocês, mostrando o novo modelo do Mechagodzilla 2 Então, bora lá! Então galera, como eu falei aqui pra vocês, eu vou estar mostrando o novo modelo do Mechagodzilla 2 E sem enrolação, bora começar! Pra começar galera, o Mechagodzilla 2, ele custa 80 mil G-Células, então é só 80 mil G-Células, não precisa de mais nenhum caju aqui ó É esse aqui ó É aqui galera, como vocês estão vendo ali, eu tenho 100 mil Aí galera, eu já vou estar comprando aqui pra vocês, pera aí Pronto galera, comprei o Mechagodzilla Showa Você pode fazer vários modos, Mechagodzilla 2 ou Mechagodzilla Showa Pronto, e sem enrolação, já vamos testar logo as habilidades dele Pronto, tá carregando Pronto galera, já estamos aqui na cidade, ó, já até tem um Shin Godzilla ali Pronto galera, e galera, como vocês estão vendo aqui embaixo, aqui é o nível de habilidades dele, ó Ele tem no total, eu acho que é 6, é 6 habilidades, não, é 5 habilidades no caso, porque 2 são rugidos E ele pode galera, voar aqui ó Pra começar vamos na habilidade 1, que eu não sei qual que é, se é o Y, X, vamos ver Pelo que eu vi, deixa eu ver, ó O Y galera, é basicamente esse campo de força, olha O X, deixa eu ver o que que é Ó, é os mísseis dele, caramba, destrói muita cidade E o B, deixa eu ver o que que é O B, galera, basicamente é só um soquinho, olha, um soquinho só Ele galera, eu não sei se ele é muito bom pra farmar, eu ainda vou, tô descobrindo Sobre esse Mechagodzilla, eu não sei se ele é bom pra farmar sim ou não E o, como é que fala agora, eu esqueci agora o nome do botão Então galera, o RB, eu acho que, deixa eu ver o que que é O RB galera, é aquilo dali ó Laser, o laser da barriga, olha galera Deixa eu mostrar aqui de pertinho pra vocês verem como é que ele é, olha Vou tentar mostrar, porque pelo videogame não dá pra aumentar a visão, ó Mas ele é esse aqui, vamos ver o rugido dele, olha Esse aqui é o de cima, agora vamos ver o de baixo Olha só que tem um grunidinho, ó E aqui galera, ele pode voar, como eu tava falando aqui pra vocês, ó Ele voa, e por sinal voa muito rápido Ele também nada, olha Nada, eu não acho que ele nada tão rápido assim Eu acho que ele não nada muito E galera, eu também tô aqui com o meu irmão, né Dinho? Oi galera, tudo bem com vocês? E você Dinho, o que que você acha? Você acha que ele nada rápido sim ou não? Não Eu acho que não Cadê? Bom, pronto galera Eu acho que essas são todas as habilidades dele Deixa eu ver Eu já testei, são cinco No caso eu já testei quatro Deixa eu ver Acho que tem mais uma, vamos ver Ó, acho que tem mais uma Vou apertando aqui os botões, galera, pra ver Pronto galera, tem mais uma, ó Que é? Que isso? Nossa galera, ele usa laser e tudo É tipo aquela cena ali no filme, galera, que ele fica usando todas as habilidades dele, ó E como vocês viram, galera, tem outros Mechagodzillas aqui, ó Todo mundo tá com ele, olha Ah galera, e quando ele morre ou fica com pouca vida, pelo que eu sei, eu não sei, ó Ele fica sem essa cabeça, ó Ele fica sem a cabeça, ele fica desse jeitinho, olha Eu não sei se é tipo, se é quando ele fica com pouca vida ou se é quando ele tá quase morrendo Eu achei quando ele fica com pouca vida, aí a cabeça dele some Agora, bora lutar aqui Oi, Ismael Oi? Essa coisa que você falou, são tudo a mesma coisa É Então galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Foi um vídeozinho rápido, galera, explicando aqui sobre o novo Mechagodzilla E eu, galera, como vocês viram, vou tá tentando par ele aqui Tem várias pessoas jogando com ele Então galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho Para não perder os próximos vídeos novos E se vocês querem, galera, que eu tipo, grave mais notícias assim Quando sair cajus novos no caju universo Deixa aí nos comentários Então, tchau, falou e até mais Falou, galera Falou, galera O que? E aí Se inscreva no canal.